Mano, bem-vindos a mais um vídeo, o seguinte mais um vídeo de Beyblade pra vocês E cara, a meta pra sair mais um vídeo dessa série é mil joinhas Então desce um pouco a tela, clica no joinha, aproveita e se inscreve no canal e comenta Lembra que a gente tem 3 vídeos ao dia, as 11, as 3 e as 6 Então ó, comenta assim, hashtag amelhor Beyblade Comenta aí, comenta aí que vocês vão ver nesse vídeo o que vai acontecer, beleza? Se inscreve, joinha e comenta Bora pro vídeo! Ah, tudo bem, vamos logo É hora do torneio, cara, é hora do torneio E quando é hora do torneio a gente não pode bobear Porque vai ser um negócio muito importante mesmo Porque agora é minha batalha Se eu perder pro Matheus, né, o irmão do Garcia Eu vou ser eliminado do torneio de Beyblade Eu não quero isso, né, ô Gabu? É, se você for eliminado não tem como eu ganhar de você É, não vai ter como mesmo, porque você não vai ganhar de mim É bom você não achar que vai ganhar de mim E nem você, hein, Bruno? Hum, eu acho que eu vou conseguir sim É por isso que meu nariz é grande, você mente bastante O seu também é Ah, não é não, é aqui ó, uma bonita Tem até uma fita no meu nariz, aqui ó É porque você não consegue respirar bem É, por isso mesmo Eu sei Tá bom, tá bom, tá bom, vai, vamos logo E aliás, o Matheus já deve tá lá pronto Ih, ele tá aqui E aí, então vocês, preparado pra perder? Eu não tô preparado pra perder não Isso aí de família, a pessoa se achar, você e o Garcia e tal É, bom Eu sou melhor que ele, né Tá de brincadeira, rapaz? Não, não tô de brincadeira não Ah, quer saber, pessoal, vamos lá pra arena Sem perder tempo com esse cara Ele se acha mesmo, hein É verdade Deve ser da família Garcia isso daí E o sotaque dele é igual do Garcia É, lógico que é, né Eles são irmãos, eles são iguais Ih, peguei o sotaque dele agora Ih, aí não Faz sentido Ah, eu não Que faz sentido o quê? Eu não quero ser do tio da família deles não A família deles se acha Nós temos que ser humildes Porque se a gente perder, cara Se a gente perder, já era, tá ligado? A gente tem que tá sempre preparado Bom Mas vocês também tem que tá mais preparado do que nunca Lembre-se que as suas batalhas não vão ser fáceis, cara É, você tá certo Bom Ah, cara Só de pensar que a Beyblade dele é a Leone Eu nem sei o que esperar Porque essas Beyblades são cada vez de, tipo Poderes diferentes A minha é a Dragon GT Por incrível que pareça Ah, falando isso eu ganhei uma Valtriek O Valt disse que é pra mim dar pra um Meio que um discípulo meu Ah E você tem um discípulo? Não, mas quando eu ficar mais velho Talvez eu tenha Entendi Eu só tenho a minha aquária É, que, bom Espero que seja forte o bastante pra aguentar a Dragon, hein Hum Você vai ver Que a Dragon tem poderes recepcionais Bom Ah, aproveitei que tem muita gente aqui, ó E vamos ver o que o meu pai ia falar da próxima batalha, hein Porque ele falou que Na última vez ele falou que a minha batalha ia ser épica Agora vamos ver o que ele ia falar de novo Ah, bem-vindo Bom Bom, como eu sempre digo Batalhas épicas acontecerão hoje Hoje batalharão o Grande Bruno O Grande Gabu O Grande Khan E meu filhão Gotenzão, garotas Ele está livre Eu sabia que ele ia mandar uma dessas Eu sabia que ele ia mandar uma dessas, cara Ele me chamou de Grande Bruno Gostei É o Grande Gabu Não, não Ele quis dizer o Big Goten, tá bom Então Big GT Big GT E você é o Little Bruno, tá? Não Little Bruninho E Little Gabuzinho Bom, vamos entrar Quem chegar por último É a mulher do Garcia Vamos Ai, corre E Little Bruninho Eu vou ter que fazer um trânsito agora, cara Se não, hoje eu não... Sério, hoje eu tô com uma batalhagem a mais É as eliminatórias, eu não posso perder Eu vou ter que usar o lançamento do dragão Goten Cara, você vai lutar contra o irmão do Garcia O nome dele é Matheus Sim, eu já perdi pra ele uma vez Mas a minha meta é acabar com essa batalha de uma vez Eu não quero brincar, eu quero dar uma explosão direta Eu sei que pode ser difícil, mas é isso que eu quero, cara Você tá bem confiante, hein? E ainda está a imagem... Eu não tô confiante Eu confio em mim, mas é isso, paciente Olha ali, ainda tá as imagens do... Do... Do Kvalch e do Shukurenai Cara, eles batalharam muito bem Mas agora é minha hora de batalhar E eu vou ter que ver como o Garcia vai sair nessa batalha Porque não sei bem, né? Aí a culpa não é minha, porque eu pretendo vencer isso daqui E me classificar pra próxima batalha Espero que você vença, cara Exatamente Bom, veja, veja, vamos falar a torcida aqui Porque a batalha vai acontecer Se for a primeira vez eu vou estar do outro lado da arena Hum, é verdade Ele já tá aí Estranho Estranho mesmo Mas bom, tô indo, até a próxima Vou descer aqui Vou descer E cara, agora é minha batalha Eu tenho que confiar em mim, cara Eu tenho que confiar em mim Como a dragão tem versão 12 Olha ali Ele tá ali esperando Vamos lá Ei, Matheus Então você tá no aguardo, cara Tá esperando pra batalha Exatamente, cara Por que não, né? Fala aí, ué Ah, não sei É que você é brasileiro, né? Sou, cara Mas Vai pro outro lado Tô indo Tá bom, vai, vamos lá Ah, rapaz É muito estranho batalhar contra um brasileiro Porque, sei lá Eu não sei como é que eles jogam Não interessa Tá preparado, cara? Sim Espero que você esteja preparado pra perder Tá ligado? E aí, torcida Quero ver se eu vou vencer, hein? É Isso daí Gabiru e Bruninho É Tá, vamos lá Em 3 2 1 Let it rip Recursando Como? Eu te venci da última vez Como que eu não venci dessa vez? É porque simplesmente eu treinei, cara Eu treinei pra te vencer A determinação é importante pra um Blader, tá bom? Boa, gotei É isso aí, cara Bom, eu não esperava por isso, cara Eu não esperava Bom, você realmente treinou Na última vez, você tinha perdido pra mim Parece que eu perdi a determinação Trato de fazer uma última batalha pelo menos decente Eu quero vencer isso daqui como um herói Tudo bem Eu não vou decepcionar, gotei Muito obrigado Ah, e a propósito Como é que é os Beyblades no Brasil? Bom, no Brasil o pessoal gosta muito de Beyblade E pelo menos agora Lutarei até o fim Não irei desistir Hum, é assim que eu gosto de ver Mas, tudo bem Vamos lá Em 3 2 1 Let it rip Rrrr Rrrrrr Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bom pra você, entendeu? Tudo bem, mas muito obrigado, cara. Da próxima eu não irei perder. É isso aí. Tô indo aí, Gabiru. É isso aí. Eu vou subir lá. Meus amigos estão me esperando. Caramba, as eliminatórias. Pera aí. Falando em meus amigos, cadê a Rebeca, cadê o resto do pessoal? Eles perdem nessa época a batalha que eu fiz. Cara, foi minha melhor batalha, sei lá, em tempos. Voltei. Ah, cara, que vitória incrível. Eu sei, cara. Foi minha vitória, minha melhor partida há muito tempo. Você literalmente humilhou ele. É, mas eu tô achando meio estranho. Cadê a Rebeca, o Khan? Eu não sei. O Khan, eu acho que ele foi dormir porque ele ficou até tarde dormindo fazendo pesquisa sobre o adversário dele. E a Rebeca tá treinando. Não, a Rebeca não deve treinar. Ela disse que ia assistir minha batalha. Ela falou pra mim que ia treinar. Só o que me faltava agora, hein? Eu queria que ela tivesse vista. Bom, ela não vai poder ver essa batalha na TV. Mas que eu batalei bem, isso eu não posso negar. Foi minha melhor batalha há muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Você venceu três anos seguidas, cara. É, na verdade, eu vencei dois aonde. Mas foi dois a zero em... É, exatamente, exatamente. Reclosão e uma vitória por sobrevivência. Que no caso, eu mereci. Vou ter que falar. Você foi muito bem, cara. Tudo bem. Acho melhor a gente descansar. A próxima batalha é de vocês, hein? É hoje ainda. Preciso vencer. Vamos logo em 3, 2, 1. Let it rip! Vamos logo em 3, 2, 1. E aí